Com apenas 10 anos de idade, Agatha já tem uma rotina puxada. De manhã, cursa o quinto ano do ensino fundamental em uma escola estadual no Leme. À tarde, se prepara para fazer a prova para o Colégio Pedro II. Nascida no Morro de Chapéu Mangueira, Agatha mora em uma casa simples, com cerca de 20 metros quadrados. Tranquila, ela troca qualquer brincadeira por um bom livro de aventura. O curioso é que na casa dela, livros somente os da escola. A gente aprende e se diverte, porque aí você imagina o que está acontecendo e dependendo do livro, são coisas boas. Então você imagina como se fosse para outro lugar. Antes mesmo de saber que existe uma escritora de nome bem parecido com o seu, Agatha Cris já queria seguir a carreira nas letras. A coincidência chamou a atenção de um amigo do pai da menina, o advogado Armando Freitas, que começou a ajudá-la dando aulas de reforço nos finais de semana. Quando ele conheceu ela, nós começamos todo sábado. A gente se reunia lá no prengraude do prédio dele e ele dava umas aulas a ela sobre algumas coisas e tal, conversando. Foi a partir desses encontros que nasceu o primeiro livro da menina, O Mistério das Árvores da Rua Roberto. A inspiração foi uma reportagem com o reitor da PUC-Rio, Padre Josafá Carlos de Siqueira, sobre o impacto ambiental do plantio de árvores não nativas em áreas urbanas no Leblon. A menina fez a história de Agatha, uma gatinha detetive que tenta desvendar o sumiço das árvores da Rua Roberto Dias Lopes, no Leme. O processo foi quase que diário, porque quando ela volta da escola, ela fica esperando o pai fechar a sua barraca, guardar as suas coisas para subir e faz seus deveres sentada na calçada, numa cadeirinha, na porta da farmácia. Então, todos os dias nós nos encontramos e discutíamos as coisas e as tendências que o livro estava tomando. Ela vinha com frases, parágrafos e juntos nós íamos desenvolvendo aqueles parágrafos e colocando na história. Em menos de três meses, o livro ficou pronto e Armando começou a procurar editoras para publicá-lo. Pela internet, chegou a Lúcia, que montou uma equipe voluntária para editar o livro em tempo recorde. Aí eu juntei um grupo, um designer, um capista, conversei com a gráfica para ela tentar fazer um preço mais barato e a gente resolveu entrar, fiz um mutirão para a gente fazer o livro da Agatha. No lançamento do livro, Agatha conheceu Carolina. Moradora do bairro de Ipanema, Carolina, de 11 anos, também se prepara para lançar o primeiro livro pela mesma editora. O livro dela conta as aventuras de Cristal e Cristalina. O meu livro é uma aventura de duas irmãs gêmeas que foram separadas pela Rainha da Neve e 12 anos após isso elas se reencontram e novamente são separadas e a Cristal, que é uma das irmãs, vai em busca da Cristalina e enfrenta muitas aventuras, obstáculos, faz amizades e até inimigos. Foi uma surpresa muito grande para a gente, a gente ficou meio assustada, emocionada de ver aquela menininha de 9 anos, 9 para 10 anos, dizendo que está acabando um livro e pensando no segundo capítulo, no segundo volume. A ajuda da mãe foi fundamental para Carolina. Ela traz uma essência criativa e artística, que eu acho que ela meio que nasceu com isso e eu acho que a gente incentiva muito. Agatha e Carolina vivem em realidades diferentes, mas se unem pela literatura. Juntas, as meninas servem de inspiração para outras crianças. Durante o lançamento do livro de Agatha, a primeira professora da pequena escritora também apareceu de surpresa. É um orgulho, assim, não tenho nem palavras do orgulho que eu estou sentindo e ela merece tudo isso porque ela sempre foi muito dedicada, desde pequena. A visita emocionou a família de Agatha. Quando era mais nova, ela brincava de escrever livros com a mãe. Se eu sou da comunidade, eu tenho um filho na comunidade e essa criança hoje está lançando seu primeiro livro, eu acho que isso pode vir nos ajudar como incentivo para que outras pessoas também consigam, outras crianças também tenham oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.